E aí Rocket Eu tô com seis mini pra vocês aqui, tá na frente do Marou, né? Eu já tenho, se quiser dar pros caras aí, de boa Beleza, beleza Cuidado com as ameaças que vêm do Sul, hein? É uma fúria Ah não, é uma fúria, foi bom Alguém atirou Rocket? Tô flancando aqui, vamos ver se dá samba Olha o meu Rocket, vamos ver se vai encaixar Caiu um Caiu mais um ou morreu? Caiu todo mundo Cheguem, vem, vem Venham, venham, é porque quando eu matei um caiu um monte de outros também Burst azul Sim, Burst azul, M4 azul, tá cheio de coisa aqui O Granadeiro O Corsionic curte o Granadeiro, né? Eu aceito Tá... Tá aqui onde eu tô aqui, ó Ó, tem Mini aqui, ó Forte Eu já tenho uma bosta azul E tem a 12 Heavy Ah, aqui o Granadeiro aqui, Corsionic E tem a 12 Heavy aqui também, ó Rodney Você que curte a 12 Heavy Eu quero Tá ali com o Corsionic Tá ali com o Corsionic Band-Aid, o que mais? Vou ver, ó É, Bala de Rocket Se alguém tiver com muita, muita É bom Peraí, tem gente, tem gente perto Tem gente aqui no 30 Dentro da cidade Dentro da cidade Acabaram de fazer aquela cabaninha ali em cima da casa ali, ó Tá lá, tá lá, tá lá o cara Acabou de sair Tô aqui em azul, tô nem perdido Tá dentro da South Spring, na sua primeira casa aqui Caiu, caiu, tá miado No lado esquerdo da cabra No lado esquerdo da cabra Pode ser Ele tá no terra, ele tá no terra Tô olhando pra ele Tô olhando pra ele Tô janela Tô vendo mais Cuidado que tem, 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 tem mais nego pro fundo aí Tem mais nego lá pro fundo, lá pro N Perto aí, na montanhazinha aí O squad dele deve tá colando também O squad dele deve tá colando também Eu acho que ele fugiu pra trás, tem nego no 105, mano Tem né Boa, forte Foi ele mesmo, que coisa Quebra ela aí então Quebra ela Cadê a armadilha? Aí tem, aí tem Boa, valeu, valeu, valeu Vai direto Então, vamos sair fora Tem cara na torre Não, tem os cara mirando na gente na torre No 105, mano Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tomo HS de Scar Perdeu o shield É, mano Vamos ficar aqui no abertão não Que é foda E o Wave em um minuto É um cara só, será? Ó, tem uns cara na sua esquerda, a Fury Nessa casa, ele tem nego Beleza Voltando Nossa Ó, o Coelho Eu vou roxar no Coelho Ó, o Coelho Eu vou roxar no Coelho Ó, os cara aqui da esquerda tão correndo Tem, tem dois Lock Forest Cuidado aí, Forest Caralho Caralho, boa, elimina ele Tem dois Lock Forest Cuidado aí, Forest Caralho Caralho, boa, elimina ele Tem dois Lock Forest na sua esquerda, cuidado Pegou, velho Que jogo mentiroso, mano Mano, eu tirei a touca da mina ali, velho Pessoal com as costas aí Tem bastante gente viva aí, né? Tem É, a gente tá É, a gente tá Tread for you Puta, você tá cara de ser elegueado 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 Strike, strike, strike Foi aqui, foi aqui na minha base Não me pegou Tô vendo, é lá da outra base Peguei, peguei com a Rocket Perdeu o Shield Tá minhado lá, ó Tá construindo lá na base, lá Bota só esses três aí, Spot Bota só esses três aí, Spot Então embaixo saíram É, tem um em cima ainda Puta, eu tô sem bala, hein Oh, jump pedou, Rodi Jump pedou, jump pedou Jump pedou Tá fugindo, tá fugindo Tomou bala, tomou bala Cadê o outro? Ah, Forrest, você tem bala, Forrest? Você tem bala? Drop aí, valeu, valeu, valeu Os cara tão no 105 Beleza, vamo entrar e reagrupar, mano Eles tão minhados Cuidado aí, Furi Estão indo Tomate Tomate não, Retail Ai, carrega, carrega, carrega Ah, peguei no pezinho Pegou um, deitou um, deitou um Quebra a árvore que eu completo Opa, telegueado, telegueado, cuidado Destrói, 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 atira nele Caralho, tira nele, mano Onde tá o telegueado, vocês viram onde ele saiu? Ah, tá lá Em cima da casa, em cima da casa, em cima da casa ali, 15h30 É só ele, mano É só ele, mano Já não pode Acabou Valeu, rapaziada Arrêa Arrêa Arrêa